O que não fazer com comentário bíblico? Depois de dois vídeos bastante instrutivos onde eu falei sobre os comentários bíblicos em geral e depois como utilizar os comentários bíblicos, cinco erros que você não pode cometer na hora de consultar e se utilizar dos comentários bíblicos e os dois últimos vão te ajudar a economizar um pouquinho de dinheiro. Olá, eu sou o pastor Paulo Oni e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse comentário, compartilhe porque, sem dúvida, esse vídeo vai te ajudar bastante. Voltamos a falar sobre comentários bíblicos e hoje eu quero falar sobre cinco coisas que você não deve fazer com o seu comentário bíblico. Preparado? Nós vamos falar três e os últimos dois vão te ajudar a economizar um dinheiro que eu tenho certeza que é precioso para você. Primeira coisa que você não deve fazer com o comentário bíblico, não utilize o comentário bíblico como autoridade final na sua vida. Pois é, quando nós lemos os comentários bíblicos, nós temos a tentação de pegar aquilo que nós lemos, que é tão legal, tantas informações preciosas, tantas questões acadêmicas intrigantes e nós achamos que esse é o cerne da Palavra de Deus. Nós nos apaixonamos por um certo tipo de tecnicismo, por um certo tipo de linguagem acadêmica, que nos faz, na verdade, mais longe do texto bíblico e da intenção do texto bíblico. E quando nós utilizamos os comentários dessa forma, a desviar o nosso amor pela própria Palavra de Deus, nós passamos a enxergar a Bíblia Sagrada apenas como objeto do nosso estudo e não como ela própria, a autoridade final sobre as nossas vidas. Todo esforço de nós lermos o comentário bíblico é, na verdade, para que possamos entender melhor o texto bíblico e para que possamos viver dentro do nosso cotidiano a realidade expressa na Palavra de Deus, amando mais essa Palavra e, assim, amando mais também o Deus que revelou a Palavra de Deus. Então, os comentários, eles podem nos enfeitiçar, podem fazer que a gente caia de paixão pelo comentário, pelas discussões, pelas polêmicas, pelos pontos de crítica textual. Tudo isso é muito legal. Mas nós não podemos perder o foco de que aquilo que nós consultamos no comentário bíblico é para que possamos voltar ao texto bíblico, entendê-lo melhor, ensiná-lo melhor, vivenciá-lo melhor. Então, não ache que o comentário bíblico é a autoridade final, até porque, dentro dos mais variados comentários, nós temos opiniões diferentes de pessoas, de estudiosos, de espectros diferentes, desde os estudiosos mais liberais até os estudiosos ultra-fundamentalistas, nós temos uma paleta de cor muito variada dos autores, dos pensadores que fazem e nos oferecem esses tipos de comentário. Então, qual comentário eu vou utilizar para transformá-lo em uma autoridade na minha vida? Na verdade, não deve ser nenhum. E também nós temos divergências em um dos mais variados comentários relacionados à nossa própria confissão de fé. Aquilo que você crê na vida normal da sua igreja, aquilo que a sua igreja professa, não necessariamente está relacionado com aquilo que o comentário vai te trazer como explicação. Às vezes serão explicações muito mais científicas, explicações muito mais técnicas, que muitas vezes vão nos atrapalhar e vão tirar um pouquinho da nossa concentração daquilo que realmente é essencial. O comentário bíblico, principalmente os mais técnicos, tem essa característica de esmiuçar todas as coisas importantes, pertinentes ao texto, mas essas coisas importantes que os acadêmicos vão estudar na verdade não são exatamente os pontos que nós devemos ter de atenção ao lermos a palavra de Deus. Então, comentário bíblico é uma benção, mas não utilize o comentário como autoridade final na sua vida. A autoridade final para a vida do crente é a palavra de Deus. Esta sim, que deve ser lida, interpretada, os comentários nos ajudam, mas sempre devemos voltar ao texto, à simplicidade do texto, à simplicidade do evangelho. Segunda coisa que você não deve fazer, e esse é um recado para você que é pregador ou para você que faz e conduz algum tipo de estudo na sua igreja, não utilize o comentário como a única fonte de consulta. Para sermos mais específicos, não utilize apenas um comentário como fonte da sua consulta. Quando nós falamos de comentário bíblico, nós já comentamos que estamos lidando com uma variedade muito grande de estudiosos, de opiniões, de interpretações. Então, é muito bom você ter isso em mente e na hora de você fazer um sermão, você ter em mente o seu objetivo, aonde você quer chegar no sermão, quais pontos você precisa explicar melhor, porque no sermão você não precisa explicar tudo do texto, você não precisa esmiuçar de forma tão profunda assim todo o texto, porque isso pode desviar o seu foco daquilo que é a atividade principal do exercício da pregação, que é instruir e edificar o povo de Deus. Então, não use apenas um comentário e não use o comentário como a única fonte de consulta. E eu digo mais. No seminário, eu aprendi o seguinte. A última coisa que você vai fazer é abrir o seu comentário. Mas como assim, Paulo? Pregadores devem estudar a Bíblia por si só, devem aprender, se possível, a traduzir o texto pelo seu conhecimento das línguas originais, precisam aprender a esmiuçar o texto e a interpretar o texto de forma individual. E a última coisa que se espera do pregador é que ele tire a prova lendo, por fim, os comentários bíblicos. Por quê? Porque se nós colocarmos o comentário bíblico na primeira posição, no começo de todo o nosso processo, é muito possível que o próprio comentário bíblico nos desvie daquilo que é o foco da mensagem ou faça com que o nosso entendimento tome um viés, que não é um viés nosso, não é um viés daquilo que nós temos como compreensão da palavra de Deus, mas um viés particular do próprio autor. Na medida que, quando você faz isso, você começa a reproduzir, não a pregação que Deus coloca no seu coração, mas a opinião de outras pessoas e você passa a ser mais papagaio do que um pregador, aquele que proclama a palavra de Deus com a autoridade da palavra, com o estudo da palavra de Deus, mas também com a experiência que o próprio Deus te permite ter em contato com essa palavra. Então o pregador deve utilizar uma variada fonte de comentários, mas sempre num estágio mais avançado, num estágio quase que final, para se certificar que aquilo que você falou eventualmente não esteja errado ou colocados em termos não tão adequados. Você vai tirar a prova. Lógico que existem textos muito difíceis, que aí sim nós precisamos ler os comentários para nós entendermos o texto propriamente dito. Textos complicados, às vezes os textos proféticos são assim, tudo bem, mas crie o costume, se isso for possível para você, de colocar o uso dos comentários e a sua consulta mais para o final. tente você chegar primeiro às conclusões. Tente pensar, tente ler livros que não são comentários bíblicos, mas livros de introdução ao Antigo ou Novo Testamento, livros de teologia, para que você tenha um overview geral daquilo que você está lendo para esmiuçando o texto, meditando o texto e refletindo o texto, você chegar às suas conclusões e a partir do momento que você tem as suas conclusões, as suas notinhas aqui, você vai lá no comentário e confere. Ó, será que isso que eu pensei realmente está certo? Qual é a informação técnica que está faltando naquilo que eu desejo proclamar para a minha comunidade ou para a minha igreja? Aí sim, o uso do comentário não é somente importante, mas é algo sumamente aconselhável para que você tenha a segurança de proclamar a Palavra de Deus de forma exata, baseada em fatos, baseada em uma compreensão correta das Escrituras. Então, pregadores, o uso do comentário é muito bom, mas não fique dependente. Terceira dica e a dica para todos aqui, a minha dica aqui prática, use pelo menos três comentários bíblicos de um mesmo livro. Eu já falei em outras instâncias que os comentários bons mesmo são comentários que são focados em um único livro da Bíblia. Por exemplo, um comentário de Levítico por inteiro, por exemplo. Não um comentário que em um volume só você tem todos os livros da Bíblia, porque esses tipos de comentários são mais superficiais, não abordam questões importantes com a devida profundidade. Mas dado que você tem um texto em mente, procure vários tipos diferentes de comentários. E eu não estou falando daquelas classificações que eu falei lá no primeiro vídeo de comentários exegéticos, homiléticos, etc. Mesmo que seja, e vamos tomar como exemplo, um comentário exegético, procure pelo menos três autores que possam te ajudar a enxergar de forma mais ampla o texto. E a minha dica, mais uma, uma dica debaixo de outra dica, é que você se apoie em dois autores de uma mesma tradição teológica e um de uma tradição teológica diferente. O que eu quero dizer? Vou colocar como exemplo aqui o livro de Levítico. Levítico é um livro muito difícil. Levítico é um livro difícil para ler, para você tirar lições práticas, porque fala de uma antiga ordem de culto, mas que aponta para aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Quem nos ajuda a interpretar tudo isso? Os comentários nos ajudam com certeza. Mas nós temos vários tipos de acadêmicos, de linhagens teológicas diferentes e tradições religiosas também diferentes. Por exemplo, nós temos um dos melhores comentários de Levítico, que é o Levítico, aqui comentado pelo Jacob Milgram, que é um americano judeu, já falecido, mas que é considerado o maior especialista em Levítico. Esse catatal é dos primeiros 16 capítulos de Levítico aqui. Aqui ele tem a tradução e tem um comentário, mas muito, 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 muito aprofundado, que vai trazer fatores muito interessantes sobre a teologia de Levítico, mas ele se apoia dentro de uma tradição, vamos dizer assim, que não é considerada a evangélica ou a mais ortodoxa. Ele vai levar em consideração, por exemplo, com as suas devidas correções, a hipótese documental, toda a tradição oral, enfim, toda uma interpretação que também é uma interpretação apoiada dentro do judaísmo, mas é um comentário de peso. Se você quiser entender Levítico dentro do seu contexto, a sua linguagem religiosa, a sua linguagem textual, a sua tradição de recepção, esse comentário é um comentário muito importante, escrito por um americano judeu. Ele trabalhou por muito tempo na Universidade de Califórnia, ele mudou para Israel e morreu lá, mas é considerado também um rabino ortodoxo dentro do judaísmo. Então, é uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos acostumados a encarar o livro de Levítico como algo que aponta para a realidade de Cristo Jesus. um judeu não enxergaria por aí. Então, ele vai analisar Levítico por ele mesmo. Agora, quando eu falo para você se ocupar, por exemplo, na comparação de dois autores de tradições meio semelhantes, por exemplo, aqui nós temos Gordon Wenham, que tem aqui um comentário que acabou de sair pela Vida Nova, que é o comentário de Levítico, e temos aqui o R.K. Harrison, né? Vamos ver se ele fica em pé. O R.K. Harrison aqui, que tem um comentário bem pequeno da série Cultura Bíblica, tradicionalmente chamado aí de comentário da bolinha. Então, você tem um comentário, dois comentários aqui escritos por dois acadêmicos mais evangelicais ou mais próximos daquilo que é o evangélico. O Wenham, por exemplo, dentro da tradição mais reformada. Enfim, então esses dois comentários vão trazer perspectivas mais semelhantes com as suas nuances, com as suas diferenças, e esse daqui do Milgram vai trazer talvez uma perspectiva muito mais diferente ou diferentona daquilo que nós estamos acostumados, mas o diferente aqui no caso não é necessariamente no sentido de um contradizer o outro, mas um trazer uma perspectiva talvez um pouquinho maior daquilo que é a compreensão do texto. Mas você tem dois aqui que são da nossa própria tradição evangélica que vão ler Levítico não somente à luz do seu próprio texto e do seu próprio contexto, mas relacionando Levítico com Hebreus, por exemplo, com a realidade do Novo Testamento, algo que para a proclamação cristã é muito importante. Então é aquele negócio, você vai pregar sobre Levítico, mas a sua pregação era a mesma ou seria a mesma que um rabino faria ou seria a pregação de um pastor cristão. Tudo isso vai fazer diferença e temos autores aqui com perspectivas diferentes, duas mais semelhantes, uma mais diferentona que talvez te ajudam ou ajudem a ter uma compreensão bem mais ampla do texto, mas dois da mesma tradição para ajudar você a vir para aquilo que é a sua confissionalidade, para aquilo que é a sua crença, para ver como que, por exemplo, Levítico é aplicado a Jesus Cristo, aquilo que nós temos como nova aliança. Então, isso tudo é um trabalho muito importante. Às vezes, é muito importante, é muito relevante nós conhecermos posições de autores que nós não temos tanta comunhão assim em termos de ideias, em termos de confissionalidade. É importante. Por quê? Porque nós ficamos sabendo de perspectivas diferentes que, dependendo do caso, podem ser perspectivas que complementem ou nos ajudem a ter uma visão mais enriquecida do texto bíblico. E isso, para nós, que ensinamos e pregamos, é muito importante. Antes das duas últimas dicas que vão te ajudar a salvar um pouquinho de dinheiro, eu convido você a acessar o meu novo podcast Eufonia. Nós lançamos há alguns dias os nossos primeiros episódios e tem sido uma experiência muito legal. Nós queremos ajudar você a diminuir um pouquinho dos barulhos, dos ruídos do seu cotidiano para que você possa ouvir o bom som do evangelho. Aliás, Eufonia significa isso, ouvindo o bom som do evangelho dentro do nosso cotidiano ruidoso. É uma da manhã. A essa altura, meus três meninos, um de onze, outro de oito e outro de cinco, eles estão dormindo tranquilamente, repondo as baterias para o dia que se avizinha. Minha esposa, Juliana, após também um longo dia de trabalho, relaxe as suas vistas assistindo o seu seriado preferido lá embaixo na sala. Eu, trancafiado no meu escritório, no andar de cima, cercado de livros, a meia luz, não ouço muita coisa. A única coisa que posso escutar é o som do teclado batendo freneticamente enquanto escrevo a pauta desse podcast que você está escutando agora, com o fundo de três gatos brigando na rua, sabe lá Deus porquê. Os primeiros episódios já estão no seu agregador de preferência. Vai lá, escuta. E é importante para nós que você siga o podcast dentro do seu agregador e também você avalie. Coloca lá, vale cinco estrelas? Então, coloca cinco estrelas, compartilha com os seus amigos, com a sua igreja, com os seus familiares, porque isso nos ajuda com certeza a chegarmos a cada vez mais pessoas e nós precisamos de você. Ouça o podcast Eufonia, ouvindo o som eufônico do evangelho dentro do nosso cotidiano ruidoso. As últimas duas dicas e as últimas duas regras estão relacionadas a como você pode economizar um pouquinho de dinheiro. E olha só, antes de eu entrar nessas dicas aqui, nós estamos falando sobre o que não fazer, o que você deve fazer, são opiniões minhas, dentro daquilo que eu tenho como experiência, dentro daquilo que eu costumo indicar e ajudar outras pessoas a fazer, você pode ter opiniões diferentes e você é muito bem-vindo. Se você pensa diferente ou se você tem uma outra observação, coloque aqui nos comentários porque é muito bom ouvir você, ler aquilo que você pensa e interagir com você. Quarta coisa que você não deve fazer, não compre comentário bíblico sem precisar. É isso mesmo, pessoal. Não compre comentário bíblico se você não precisar. Por quê? Porque comentário bíblico é algo caro. Você imagina um comentário do Wena, você imagina um comentário do Jacob Milgram, que é em dólares, dado o nosso câmbio. Não fica muito barato comprar tudo isso. Tem gente que compra comentário como alguém com compulsão de compra para simplesmente ter na sua estante para dizer que estuda mas nunca leu. Se for para nunca ler e nunca abrir, não compre comentário bíblico. Tem muitos livros que podem ser mais importantes, mais urgentes para a sua leitura do que o comentário bíblico, algum livro devocional, algum livro de aplicação mais prática, mas se não for para usar comentário, não compre. Eu sei que isso pode não soar tão comercial assim e pode não ajudar tanto as editoras, mas não compre comentário à toa. Por quê? Porque são volumes caros. São os tipos de publicações mais caras que nós temos. Então compre, por exemplo, quando você precisar. Por que eu tenho tanto comentário de Levítico? Porque eu já precisei em um tempo da minha vida e estudar sobre vários pontos de Levítico. Então para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse pregar, eu comprei pelo menos uns oito comentários de Levítico, de tradições diferentes, de autores diferentes, para que eu pudesse ter um embasamento teórico-acadêmico mais equilibrado. Mas se eu não fosse pregar em Levítico, se eu não fosse estudar alguma coisa em Levítico, eu não compraria comentários, não. eu utilizaria, por exemplo, aplicativos para ter comigo o Logos, por exemplo, que dependendo do pacote que você compra já tem comentários bíblicos lá dentro, a própria Pilgrim que tem alguns comentários bíblicos lá dentro também e que na assinatura está tudo junto, mas eu não compraria de forma deliberada, de forma pensada, se eu não fosse usar. existem livros pessoal mais urgentes, livros mais, vamos dizer assim, úteis no sentido de você aplicá-los na sua vida do que simplesmente um comentário que você vai comprar e não ler. Então, eu sei que aquele negócio do lançamento, ah, o lançamento da editora, esse daqui, por exemplo, é uma série muito boa que vai trazer a tradução de uma série consagrada, o novo comentário internacional do Antigo do Novo Testamento, ah, eu sei, tudo isso é válido, é importante, mas compre na medida da sua necessidade. Por exemplo, eu tive que pregar sobre primeira texta de licenças, nesse momento que eu comprei os meus comentários sobre primeira texta de licenças. Lá em Edimburgo, eu precisei fazer um curso de exegese em primeira e segunda texta de licenças. Eu comprei um monte de comentário, mas porque eu precisava. Isso vai te ajudar a economizar dinheiro porque você não vai comprar algo que você não vai usar e vai direcionar os seus recursos, seja para comprar um livro com uma aplicação mais imediata para você numa necessidade muito mais próxima a você ou você vai usar para outras coisas. Última dica finalmente, se você está começando a estudar teologia, não se aventure a comprar qualquer comentário. Não compre com coração. é que nem você ir para o mercado com fome. Você vai começar a comprar um monte de coisa que você não vai comer. Bolacha, salsicha, salgadinho, refrigerante. Você vai comprar um monte de coisa que você não vai conseguir comer tudo de uma vez. Não compre de forma tempestiva se você estiver começando a estudar teologia, se você ainda não souber qual tipo de material que você precisa e se esse material realmente é apropriado para você. Qual que é então a dica de ouro? Sempre pergunte. Nós precisamos sempre ter a humildade de perguntar, principalmente quem está começando. Então pergunte. Perguntar para quem, pastor? Pergunte para o seu pastor. O seu pastor é, no seu contexto imediato, aquele que mais manja. Então pergunta para ele, pastor, eu queria estudar tal passagem. Primeiro, o senhor pode me emprestar um comentário ou pode me passar alguma nota? Segundo, o senhor pode me indicar um comentário para eu poder comprar? Terceiro, se o seu pastor não souber porque o seu pastor não é obrigado a saber de tudo, você vai buscar alguém que você sabe que tenha expertise. Por exemplo, você quer conhecer sobre Levítico. Você vai ir lá no perfil do reverendo Mauro Meister e vai perguntar para ele porque ele é especialista em Levítico. Você vai querer saber sobre qualquer outro livro da Bíblia. Ah, eu quero saber sobre Esther. Vai lá no arroba do reverendo Emílio Garofalo e pergunta para ele. Você quer saber sobre Jonas. Vai lá, eu já fiz uma série de Jonas, por exemplo, pergunta para mim ou para qualquer outra pessoa que você sabe que tenha autoridade. Por quê? Porque isso vai fazer com que você economize dinheiro, porque você vai comprar um livro de forma dirigida para atingir os seus objetivos e para que essa literatura possa ser mais assertiva a te ajudar a crescer na fé no seu conhecimento. Então, eu sei, quem entra no mundo da teologia quer comprar tudo, quer comprar tudo, 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 tudo que vê pela frente. Todo livro quer ter uma biblioteca enorme. Não tenha pressa. Economize o seu dinheiro, porque o seu dinheiro pode ser usado inclusive para comprar coisas mais urgentes. É o que eu estou falando para você, hein? Então, se você está começando e muita gente que está me acompanhando está começando, procure sempre perguntar. Seja humilde. Pergunte. pergunte o que realmente você precisa e as pessoas que manjam que têm um pouquinho mais de vivência que você com certeza vão ter um prazer e te ajudar. Gostou daquilo que você não pode fazer com os comentários bíblicos? Se você gostou, deixe seu like, compartilha e coloca a sua opinião nos comentários porque eu quero interagir com você. Você quer aprender teologia? Você quer aprender a dominar as línguas originais, a teologia? Eu te convido a conhecer a nossa escola Didascalia. Vai lá www.didascalia.com.br e você pode fazer uma assinatura mensal ou anual e ter um pacote total de todos os nossos cursos. Cursos completos de grego, hebraico, exegese, crítica textual, teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática. São mais de 400 vídeos lá, mais de 30 cursos muito conteúdo também gratuito que você pode acessar lá e fazer uma provinha. Quer aprender teologia? Vem com a gente. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e nos vemos num próximo vídeo de comentários bíblicos. E para o próximo vídeo eu gostaria de responder muitas perguntas que vocês mandam para a gente sobre comentário bíblico. Tem dúvida de algum comentário bíblico, de como usar, de como fazer? Coloca também aqui no comentário que no próximo vídeo eu vou responder algumas. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima ocasião. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma